Todo mundo quer um sonho Todo mundo quer um amigo, amizade verdadeira Todo mundo quer um sorriso, pra levar a vida inteira Todo mundo quer o mundo, embrulhado pra presente Todo mundo quer o sol, o dia, a luz, aqui com a gente Todo mundo quer ter tanto, tudo que tiver vontade Todo mundo se esquece que essa tal felicidade Tá na paz, no amor e na simplicidade Tá na paz, no amor e na simplicidade Todo mundo quer um sonho, muito mais que um desejo Todo mundo quer um abraço, todo mundo quer um beijo Todo mundo quer um amigo, amizade verdadeira Todo mundo quer um sorriso, pra levar a vida inteira Todo mundo quer um mundo, embrulhado pra presente Todo mundo quer o sol, o dia, a luz, aqui com a gente Todo mundo quer ter tanto, tudo que tiver vontade Todo mundo quer um amor e na simplicidade Todo mundo se esquece que essa tal felicidade Tá na paz, no amor e na simplicidade Tá na paz, no amor e na simplicidade Todo mundo quer um amor e na simplicidade Todo mundo quer um mundo, embrulhado pra presente Todo mundo quer o sol, o dia, a luz, aqui com a gente Todo mundo quer ter tanto, tudo que tiver vontade Todo mundo se esquece que essa tal felicidade Tá na paz, no amor e na simplicidade Tá na paz, no amor e na simplicidade Tá na paz